Olá, meu nome é Elisângela Medeiros e eu vim fazer um convite a vocês. Quero convidá-los para o lançamento do meu livro infantil, dia 30 de junho, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Eu vou estar lançando o meu primeiro livro, Quem Eu Sou. Nesse livro, conta a história, sabe de quem? De um ovinho, que está lá dentro e não sabe o que ele é de verdade. Fala um pouquinho de bullying, de mudanças, de aceitação, de como você é e como você será. Vem para o lançamento, esse dia vai ser muito especial, vou fotografar o seu livro com muito carinho, tá? Eu sou na Casa de Cultura Nova Iguaçu, rua Getúlio Vargas, número 51, no centro de Nova Iguaçu. Vem, vem descobrir quem eu sou. Um abraço.